Localizada bem no eixo Rio-São Paulo, a unidade está na zona prioritária de negócios do grupo francês. Os investimentos chegam para se somar aos modelos radiais de ônibus e caminhões que já eram fornecidos pela planta. O presidente mundial, Jean-Dominique Senard, destacou a confiança na economia. São 300 milhões de euros em equipamentos e tecnologia. A ascensão financeira das classes B e C, com poder de compra ampliado, também abriu oportunidades no mundo empresarial. A Michelin escolheu não apenas o Brasil como uma vertente importante de desenvolvimento no mundo, mas também por ter escolhido o Rio de Janeiro. A nova linha Itatiaia vai elevar a capacidade de produção para 5 milhões de pneus por ano. Até 2017, a meta é dobrar a participação no mercado da América do Sul. Serão quase 2 mil novos empregos diretos e indiretos. As operações na cidade começaram no fim da década de 70. A empresa atua ainda nos setores de terraplanagem em Minas. A aposta está em diversos diferenciais perante os concorrentes. Para poder nos permitir aos brasileiros de organizar a mobilidade, uma mobilidade cada vez mais sustentável, com pneus, com tecnologias, que vão trazer mais segurança, menos consumo de combustível, menos emissões de CO2. A marca está presente em 170 países, com cerca de 60 fábricas espalhadas em diversos continentes. Toda a mão de obra foi selecionada e preparada na própria região. Um drama que nós vivemos, sobretudo nos meados da década de 70, década de 80, década de 90, no estado do Rio de Janeiro, foi o esvaziamento econômico e o interior tendo que migrar para a região metropolitana. Então, quando a gente inaugura uma planta aqui, uma fábrica aqui, é emprego gerado aqui, é dignidade para as famílias, as pessoas podendo ficar aqui.